Você sempre desejou ser modelo, mas tratou isso apenas como um sonho, não é? Pois agora é sua chance de dar um passo para se realizar. A maior seleção de modelos fotográficos de Santa Catarina já começou. Para aqueles que querem um espaço no mundo da moda, ou quem sabe, brilhar nas passarelas, vem aí uma grande oportunidade. O programa Portal SC do SBT Santa Catarina e a revista Portal Magazine lançam a promoção Meu Sonho é Ser Modelo. Podem participar pessoas de todas as idades, ambos os sexos e de todos os biotipos. Primeira etapa na cidade de Monte Castelo, dia 10 de junho, às 9h ou 14h, no Ginásio de Esportes de Monte Castelo. Inscrições, 2kg de alimentos não perecíveis. Regulamento e informações no site www.programaportalsc.com.br